Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a comprar moeda XBOX Utilizando o site da Binance, tá? Para isso você tem que mandar reais para Binance E seguir os meus passo a passo Vamos lá pessoal Se você não sabe como mandar reais para Binance Se você não tem cadastro na Binance Aqui em cima, ó, um cardzinho Basta você clicar nele e assistir o vídeo Passo a passo Então vamos lá pessoal, vou clicar aqui na Binance Olha só Aqui eu vou para o início Aí você vem aqui embaixo pessoal, nesse menu aqui, ó Embaixo E clica aqui em carteira Olha só, aqui é minha carteira Pessoal, vocês podem ver que eu fiz aqui, ó Um Pix de dois mil reais, tá? Então, para a gente estar comprando a moeda XBOX XBOX, a gente vai precisar de USDT Então a gente tem que converter esses dois mil para USDT E como que a gente faz isso? Você vai fazer da seguinte forma Você vai clicar aqui em Trade E aqui em cima, no lado esquerdo superior Tem, ao lado do spot que está aí, ó Tem converter Aí você clica em converter Aqui Você vai escolher aqui em cima, ó Vai digitar aqui, ó BRL Que é o reais que a gente depositou E aqui para A gente vai escolher O SDT E pronto, ó Vocês podem ver que o para é esse, ó Vou converter D BRL Para USDT Clico em confirmar Aqui ele me pergunta quanto Eu vou colocar máximo, né Tudo Aí eu clico em pré-visualizar E aqui, pessoal Tem que ser seis segundos, ó Para fazer Vai me cobrar um BRL Vocês viram aí, ó Eu não cliquei É expirou, né Então Tem que ser bem rápido Para que a gente não perca A operação Então eu vou clicar aqui em atualizar Já vai me mostrar aqui, ó Quanto que vai ficar E eu tenho que clicar em converter Pronto, pessoal A gente já fez a conversão Então agora A gente já tem o SDT Vamos olhar Voltar Voltar Clico aqui em carteira Menu inferior do lado direito E vocês já podem ver aqui, ó Ao atualizar Que agora Eu já tenho o SDT Tá, pessoal O SDT Então agora A gente já pode comprar Xbox, pessoal Então vamos lá Vamos clicar aqui no menu Trade E aqui, pessoal Aqui onde tem Mbox, né Eu falei Xbox Mas é Mbox Ou Mobox Você vai clicar aqui, ó Se não tiver Se tiver outra Vamos dizer que esteja Vamos dizer que esteja Isso aqui, ó Vai estar assim Para você colocar Mbox Você clica aqui em cima Dessa palavra aqui BTC Barra USDT E aqui você digita Mbox Ó, vocês vão ver os pares Que tem, ó Tem com USDT Tem com BUSD Tem com BNB E tem com BTC Então eu vou clicar aqui em Mbox USDT Aqui, pessoal Onde tem Stop Limit Você coloca aqui Marketing E aqui você marca O tanto que você quer comprar Ó Se é 25% Se é 50% Se é 75% Ou se é 100% Que é o meu caso E aí clica em comprar Prontinho, pessoal Já fizemos a compra Agora vamos aqui No menu Carteira E vocês já vão identificar Que agora a gente já tem aqui, ó 50 unidades de Mbox Então, pessoal É assim que você compra Mbox Eu espero ter ajudado vocês Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau